Spy X Family, um anime de 2022 baseado no mangá do mesmo nome. Sem muita enrolação, vamos começar o resumo. Esse vídeo tem spoilers, então cuidado. O anime começa com dois homens em um carro. Eles acabam sofrendo um acidente na estrada e ambos acabam falecendo. A cena corta para uma reunião onde eles discutem sobre o acidente, pois, aparentemente, não foi apenas um acidente, e sim um assassinato planejado pelo partido de extrema direita leste. Eles estavam tramando uma guerra contra a nação, portanto, eles precisavam descobrir os planos deles. Então, eles deixam o caso com a melhor agente da companhia, Twilight. Eles mandam Twilight disfarçado para resolver o caso, e ele consegue resolver facilmente a situação. O Twilight era um espião renomado e muito bom no que fazia, sendo o melhor da sua companhia. Ele era um verdadeiro mestre do disfarce. Nós vemos o Twilight com a sua namorada em um restaurante, e com ela, ele usava o nome de Robert. Nesse momento, ele simplesmente termina com ela, e ela fica furiosa, mas ele apenas sai do restaurante. O Twilight pensa consigo mesmo de que não precisava mais se envolver com a garota, já que ele estava usando apenas para concluir um caso. Andando pelas ruas, ele encontra um homem no qual ele troca de jornal com ele, e no jornal que o homem entrega para ele, havia um tipo de mensagem em códigos. A mensagem se dirigia diretamente ao Twilight, e ela estava parabenizando ele pela sua última missão, e o convocando para cuidar de um novo caso. Ele deveria se aproximar do líder do partido da União Nacional para se infiltrar, e para isso, ele deveria se casar e ter uma criança. O homem no qual era o alvo era muito recluso, portanto, ele usaria sua criança para encontrar com ele em reuniões na escola, onde o filho dele estudava. O Twilight fica furioso com as ordens, pois não sabia como ter um filho em apenas sete dias, mas ele se recompõe. Infelizmente, os espiões não são reconhecidos e trabalham nas sombras, e ninguém nunca ficaria sabendo da sua conquista, mas a paz entre leste e oeste depende principalmente do trabalho dos espiões. O Twilight aluga uma casa e certifica-se de que ela estava longe de qualquer armadilha que pudesse pegá-lo. Agora, ele é o Lord Forger, um psiquiatra, com uma nova vida e uma nova família. O Twilight vai atrás de adotar uma criança, e ele chega a um orfanato, e lá, ele nota que o ambiente era precário, e as crianças lá provavelmente têm passados complicados. O Twilight quer uma criança que, de preferência, fosse alfabetizada. O dono do orfanato leva ele até a Anya. Ela é a criança mais inteligente de lá, e ela completa um jogo de palavras cruzadas para mostrar sua inteligência para o Twilight. Ele fica surpreso, pois as palavras eram difíceis, e mesmo assim, ela soube completar. Então, ele resolve adotá-la, já que com essa inteligência, ela passaria fácil no exame de admissão da escola. O que o Twilight não sabia, é que na verdade a Anya é telepata. Ela foi criada sem querer em um experimento de uma organização, mas ela acabou fugindo. Portanto, ela consegue ler a mente das pessoas, inclusive do espião Twilight. E nesse momento, ela já sabia que ele era um espião, mesmo ele não contando nada para ela. E chegando em casa, a Anya se entusiasma demais, liga a TV para ver o desenho de espião. O Twilight diz que precisa sair agora, e a Anya implora para ir junto com ele. O Twilight e a Anya saem juntos para fazer compras, e no meio do caminho, o Twilight começa a pensar em coisas do seu trabalho. E a Anya começa a agir de uma maneira estranha, já que ela consegue ouvir tudo o que ele pensa. E ela começa a se esconder, quando ele começa a pensar que alguma emboscada pode acontecer a qualquer momento. E obviamente, o Twilight acha o comportamento dela estranho. E quando o Twilight começa a pensar como os dois deviam se conhecer melhor, a Anya começa inesperadamente a falar sobre os seus gostos pessoais a ele. Em um certo momento, ele questiona a inteligência da menina, e pensa em devolver ela. Mas como ela consegue ouvir tudo, ela implora para que ele não abandone ela, e ele fica constrangido, pois todos na rua começam a olhar para os dois enquanto ela chora. Para agradar ela, ele compra um amendoim, e esse é o que ela disse que adorava. E na volta, ela estava tão cansada, que o Twilight foi obrigado a carregar ela. E o Twilight passa a noite toda estudando sobre o parentesco dela. Seu objetivo era completar a missão, e após isso, levar a Anya de volta para o orfanato. Então no dia seguinte, o Twilight tenta fazer a Anya estudar para o exame de admissão, mas ela fica recusando aquilo, e diz que pode ler a resposta dos outros ao invés disso. O Twilight tinha que sair, e dessa vez, ele diz a Anya que ela deveria ficar em casa. Ela começa a tentar seguir ele, mas ele consegue achar ela facilmente, por isso a Anya fica feliz, porque ela vê tudo isso como uma brincadeira de esconde-esconde. O Twilight se encontra com um homem desconhecido para pegar uns papéis. Ele tinha pedido por mais informações da Anya, mas a única informação que ele conseguiu, eram as famílias anteriores da garotinha. Ela foi adotada quatro vezes, e sempre acabava sendo devolvida. Como a Anya sabia muito bem os segredos do Twilight em casa, ela acha um transmissor, e começa a enviar mensagens para os inimigos do Twilight, para simplesmente insultar eles. A Anya fez tudo na inocência, mas essa brincadeira teve consequências. Quando o Twilight retorna para casa, os homens estranhos estavam lá para pegar ele, e tinham capturado a Anya e levado como refém. A Anya estava muito assustada, vendo todos aqueles homens estranhos, tratando tudo com violência. E quando o homem que aparentemente tinha raptado o Twilight chega, os homens pensam que era ele que estava preso, mas na verdade era o Twilight que estava disfarçado de um dos seus capangas, e com isso ele consegue fugir com a Anya. Nesse momento, o Twilight se lembra da sua infância, e entende que na verdade, ele consegue muito bem entender a Anya por nunca ter tido ninguém, e lembra como ele se sentia sozinho quando criança. O Twilight, ainda disfarçado, manda a Anya ir para o posto policial para ficar segura, e tenta achar alguém para cuidar dela, enquanto se passava por outro homem. Mas a Anya sabia que aquele homem era o Twilight, porque ela simplesmente conseguia ler a mente dele. O Twilight volta para derrotar os homens que tinham capturado a Anya, e quando tudo termina, a Anya estava esperando pelo seu pai sentada. A Anya age como se não soubesse de nada, mas ao mesmo tempo, diz que quer ficar com ele, e que queria voltar para casa. O Twilight a consola, e os dois vão juntos para casa, mas agora era perigoso ficar lá, portanto eles teriam que se mudar. E no dia do exame de admissão, a Anya estava nervosa, mas como ela tinha estudado com o seu pai, ela conseguiu responder todas as perguntas. E no fim, ela consegue passar no exame. Ambos ficam muito felizes, e o Twilight ergue a Anya para cima feliz. E nesse momento, os dois realmente pareciam uma família. E o primeiro episódio de Spy X Family termina aqui. Esse anime foi lançado em 9 de abril de 2022, literalmente ontem, tendo apenas um episódio lançado até o momento desse vídeo. Porém, já tem muitos fãs, que além de já acompanharem o mangá, o público em geral gostou muito do primeiro episódio. Mas e vocês, o que acharam desse novo anime? Me contem nos comentários, se quiserem mais episódios, conforme eles forem lançados. E eu vejo vocês, no próximo vídeo. E aí